As lágrimas vêm aos olhos quando o marido lembra dos momentos vividos ao lado de Rosineide. Ela perdeu a vida em um acidente que aconteceu há dois meses. Ela tinha o costume de toda vez que chegar no serviço, ela me ligava ou mandava um áudio, falando que cheguei, amor. E esse dia não chegou, esperei dar, ela saiu faltando seis para seis. Deu sete horas e eu comecei a ligar. Comecei a ligar, liguei mais de umas cinquenta vezes, ninguém atendeu. E aí meu coração contou, eu vi que tinha alguma coisa dando errado. O acidente aconteceu na BR-153, mais ou menos neste ponto sentido, a parecida de Goiânia, Goiânia. A Rosineide era técnica em enfermagem. Ela estava indo trabalhar em um hospital particular de Goiânia. E há oito anos fazia o mesmo trajeto em uma moto pequena. Segundo parentes, ela sempre andava na pista da direita. E como o corpo foi encontrado na pista da esquerda, eles acreditam que primeiro um carro bateu na moto, fazendo com que a mulher caísse na pista e depois fosse atropelada por um caminhão. Ninguém parou para prestar socorro. E era um horário mais ou menos de pico, seis horas da manhã. Mesmo assim, quando a polícia chegou, não tinha sequer uma testemunha que pudesse esclarecer qual foi a causa do acidente. O cara não estava certo para não ver a moto. E a pessoa pilotando a moto, bateu assim e deixava lá que a gente tinha um saco de batata. Minha irmã era uma brasileira e trabalhadeira, não era um saco de batata não. Aparecido disse que já cobrou investigação para a morte de Rosineide e lamenta que até hoje não teve respostas. Quem teria provocado o acidente? O mistério continua. Uma coisa que eu gostaria de só de descobrir, quem bateu nela só, que ela não caiu só. E até hoje estou sem resposta nenhuma. Só quero justiça para descobrir, eu descobri, eu fiz a minha parte. Só isso que eu quero.